Agora fechando o carro bem 10 deste domingo, eu estou aqui na Baris Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Dom Batista, bem no centro, porque a Baris Semi Novos está com uma semana incrível, ofertas imbatíveis, vale a pena, quer trocar de carro? Então vem para a Baris Semi Novos, porque aqui está um verdadeiro espetáculo, bom dia Lincoln! Bom dia Fábio, bom dia a todos, exatamente, quer aproveitar esses últimos 3 dias do mês para fazer um excelente negócio, comprar o seu carro com qualidade, então vem aqui para a Baris Semi Novos, vem para as ruas Abdom Batista, esquina da rua Itajaí, que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Nós estendemos as condições da Expo Show, o maior evento que Joinville já viu na parte de venda de veículos e nós conseguimos para esses últimos 3 dias as melhores condições, Fábio, com a nossa diretoria. Então não perde tempo, vem para cá, porque eu te garanto, você vai fazer conosco um excelente negócio, o seu próximo carro está aqui na Baris Semi Novos. Com certeza, seu próximo carro está aqui, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Baris Semi Novos, esta Renault Duster Dynamic é uma 2.0, esta é câmbio automático completar-se, 2016 é o ano, por 54.900, 54.900! Agora olha só este Peugeot, é um 2008, é um grife, motor 1.6 é câmbio automático, é completão, 2017 é o ano, por 66.900, 66.900! Agora olha só esta Tucson, Hyundai Tucson GLS, é uma 2.0 câmbio automático, bancos em couro 2016 é o ano, por 56.900, apenas 56.900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora, porque neste momento, o Lincoln, da Baris Semi Novos, está esperando o seu contato, para fazer o melhor negócio para você. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendente, motor 1.5, 2016 é o ano, por 38.900, 38.900, olha só que espetáculo! Mais uma, Toyota Corolla, este é um XEI, é um 2.0 câmbio CVT, bancos em couro 2016 é o ano, por 75.900, apenas 75.900, gostou? Então vem amanhã logo cedo para a Baris Semi Novos, esquinas da Itajé, com Dom Batista, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Mais uma, Citroën Aircross, este é um live câmbio automático, motor 1.6, é o 2017, um cheirinho de novo, por 49.900, apenas 49.900, é incrível! É só na Baris Semi Novos, precinho pequenininho assim, é só aqui, Lincoln! Exatamente, Fabio, condições que cabem no seu bolso, quer dar uma pequena entrada, o Grupo Bergway facilita para você, parcelamos a sua entrada no cartão, a primeira parcela, Fabio, para 60 dias, e essa semana, a primeira parcela para 60 dias, então a oportunidade de trocar de carro é agora, e o lugar é aqui na Baris Semi Novos. Mais uma super oferta da Baris Semi Novos, Sandero GT Line, este é 1.6, é um espetáculo! 2018 é o ano, por 46.900, apenas 46.900, agora olha só este prisma, motor 1.4 é o max, 2011 é o ano, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, por 18.900, apenas 18.900, mais uma super oferta da Baris Semi Novos, Cross Fox 1.6, este é um completasso! 2009 é o ano, por 23.900, apenas 23.900, agora para fechar as ofertas da Baris Semi Novos, nós preparamos para você, este Sandero Autentic Motor 1.0, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, 2017 é o ano, por 33.900, eu disse, apenas 33.900, então se você quer trocar de carro, tem que vir para cá, vem para a Baris Semi Novos, porque aqui na Baris Semi Novos, a semana está imbatível de ofertas, isto mesmo né Lincoln? Exatamente Fábio, a semana está imbatível, são os últimos 3 dias do mês e aqui você não vai perder negócio, vem para cá, eu e minha equipe estamos esperando por você, para fazer o melhor negócio em Semi Novos que você já viu em Joinville e região, então não perca tempo, vem para cá, me procura, meu nome é Lincoln Sauer e eu te garanto que aqui está o seu próximo carro. Ele falou, está falado, pode ter certeza, pega amanhã logo cedo e corre, 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 vem para cá, vem para a Baris Semi Novos, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você, programa Carro Mendes volta aqui na TV Record, no próximo domingo, 9h30, às 10h da manhã, agora em novo horário, nós estamos com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você. Tchau, tchau, tchau.